João Pedro tem apenas 12 anos e já vive a expectativa de jogar numa grande equipe do futebol brasileiro. A expectativa é muito grande e, em fé em Deus, vou realizar meu sonho e estou indo no dia 21 agora para realizar meu sonho. Dos 12 anos, seis deles é dedicado ao futebol e, claro, à educação. Agora, com a possibilidade de jogar no Cruzeiro de Minas Gerais, João Pedro sabe que, além da habilidade, vai ter que vencer alguns obstáculos. Os obstáculos é sempre conseguir, nunca perder o foco. João Pedro precisa de ajudas para chegar à cidade de Minas Gerais. Porém, a passagem de ida dele e da companhia já está garantida. O que está pegando mesmo são as passagens de volta e também a hospedagem e alimentação. É o primeiro obstáculo a ser vencido até ele se tornar realmente um jogador da equipe do Cruzeiro. As condições financeiras estão muito pesadas e eu precisava de ajuda. Preciso de ajuda para as passagens aéreas, hospedagem e alimentação. A passagem de ida eu já tenho, mas, assim, preciso para o meu acompanhante também a alimentação e as hospedagens que vão ser representados lá. Pelo orçamento que vocês já fizeram, quanto que vocês vão precisar para esse retorno e para a hospedagem e alimentação? Olha, vai ser na faixa mais ou menos de uns 2.500 para o retorno e alimentação, entendeu? Isso a gente está contando mais só com a do acompanhante, porque ele, uma semana, ele vai passar lá no Cruzeiro, uma semana ele pode até fazer as refeições lá dentro, mas o acompanhante dele é fora. E dormir, ele não dorme dentro da toca, ele dorme fora na pousada. Então é nessa faixa de 2.500, 3.000 reais para ele ir e voltar os dois. Sabendo que jogar no Cruzeiro o sonho pode se tornar realidade, a família do garoto está empenhada na busca de apoio. Até mesmo porque, João Pedro, sabe que dentro de campo ele pode garantir sua vaga na equipe cruzeirense. Sempre foi meu sonho trabalhar na equipe grande e vencedora e espero que dê tudo certo para mim. A maior satisfação, quando eu recebi a carta lá do Cruzeiro, que eu vi ele sendo convocado, para mim foi a melhor alegria do mundo, porque eu estou correndo com ele desde os 5 anos de idade, para treino, para jogo. E ele sempre, a vontade dele é essa, de ser um jogador.